Bom dia a todos. Vamos dar início, então, à 45ª Semana da Citricultura. Agora vamos ter a sessão Copa e Porta-Enxertos. E eu gostaria de convidar o presidente da Associação Brasileira de Citrus de Mesa, Carlos Alberto Lucato, para presidenciar esta sessão. Bom dia a todos. Obrigado, Marinês, pelo convite. De seu, também, do Centro de Agricultura, obrigado pelo convite de ser presidente da mesa. Mesa é um tema tão importante aí. E o primeiro dia de sessão das palestras. Hoje nós vamos falar sobre um tema interessante, que a gente, como associação de sítios de mesa, pensa muitas vezes em Porta-Enxertos e Copa, como qualidade de fruto, qualidade de suco interno, qualidade de casca. Mas, nesse momento tão importante aí, todos com atenção sobre o greening, nós vamos falar hoje de três palestras aí, as duas primeiras, principalmente sobre Porta-Enxerto, resistência, tolerância, os apontamentos aí do Eduardo Girardi, da Mariângela, que foram vistos aí através de tanto tempo de pesquisa. Particularmente, nós temos uma propriedade de Fernando Press, que temos lá um experimento com vários Porta-Enxertos de Lima-Taiti. Então, é um trabalho muito bem feito, muito interessante, sendo muito bem feito aí, pelo pessoal da Embrapa, também junto sempre com o pessoal do IAC, para ter mais conhecimento sobre esse tema tão delicado que é o greening. Então, eu, primeiramente, queria chamar o primeiro palestrante, o Eduardo Girardi, da Embrapa, pesquisador. Ontem foi um dia especial aí, de premiação para ele, merecida. Então, vamos participar junto com ele dessa palestra. Queria dizer que a palestra vai ter duração em torno de 30 minutos, depois teremos, a cada final de palestra, 10 minutos para pergunta. Então, podemos organizar aí, no final das palestras, quem tiver interesse, organizar aí a fila de perguntas que sejam pertinentes. Muito obrigado. Bom dia a todos. Inicialmente, agradeço ao Marinês, ao Centro de Extricultura, pelo convite, a oportunidade de, novamente, poder contribuir aqui com a Semana de Extricultura. Está um evento muito bonito, muito bem preparado. Parabéns para a organização. Espero que todos os senhores aproveitem bastante. E, como são o tema desse ano, são os 20 anos da presença do greening aqui no Cinturão Citrícola. E nós vamos conversar um pouquinho sobre resultados de pesquisas que a nossa equipe vem produzindo relacionado à porta-encher dos danicos e o greening, o que nós estamos vendo aí em situações de campo nessa temática. A citricultura claramente está se transformando, isso não é novidade, ela tem cíclicos de transformação ao longo da sua história. E, na nossa opinião, nesse momento, tem quatro assuntos muito impactantes que estão impulsionando essas mudanças. Então, a necessidade de reafirmação do manejo integrado de pragas e doenças de citros, são muitas doenças que acometem a cultura, e é claro que o greening, o HLB, se impõe como um desafio maior, uma mudança de paradigma, que todos os senhores estão bastante aí já cientes e sentindo na pele. Mas, obviamente, não é o único problema, as coisas não acontecem assim, não dá para isolar. Nós continuamos tendo o desafio de manter produtividades no cenário de mudança climática. A recente estimativa de safra do PES Fundecitos mostrou como que um ano atípico é capaz de reduzir muito o potencial produtivo, isso é muito preocupante, porque tende a se repetir em eventos futuros. Uma grande preocupação com a redução do consumo de suco de laranja, esses preços elevados que nós vemos hoje, não são motivados porque as pessoas estão procurando, demandando mais o suco, porque a oferta reduziu mais ainda do que a demanda. Isso está gerando um círculo vicioso, e não virtuoso, porque a demanda tende a diminuir. Caso você não consiga oferecer produtos melhores, e a preços mais acessíveis. Então, isso é uma grande preocupação. Se não houver investimento em qualidade dos produtos do citros, do suco, que é o seu principal produto, isso vai ter um impacto negativo avassalador. Então, é uma preocupação. E as inovações tecnológicas são surpreendentes, rápidas, estão sendo realmente incorporadas em termos de automação, de digitalização das operações agrícolas, e isso vai mudar muito a forma de se produzir, vai ajudar, mas vai mudar. E a colheita de frutos, que ainda é manual ou semi-mecanizada, certamente é um fator de preocupação e de expectativa. Mais tarde, o colega Efraim, do Fundecitos, vai apresentar um trabalho muito importante nesse sentido. Então, tudo isso está acontecendo ao mesmo tempo, e os setricultores, os técnicos, têm que tomar decisões. Vamos atualizar um pouquinho dados da CDA, de 2023, de mudas comercializadas nos viveiros do Estado de São Paulo, como que os produtores estão se... o que eles estão plantando, o que eles estão demandando dos viveiros, e que isso vai refletir os próximos 15, 20 anos. Então, a laranja-pera, como copa, aqui são só mudas de laranja. Ela segue o seu caminho de crescer cada vez mais participação no plantio. em torno de 44% das mudas, isso vem crescendo consistentemente, e mostra a tendência de buscar uma variedade que é nobre para a qualidade, para a mesa, para suco. Deve também mostrar uma tendência desses plantios em regiões mais quentes, que é uma cultivar que se adapta melhor, ela mostrando que a pera vai ter uma importância fundamental para fazer fruta de qualidade nos próximos anos. Por outro lado, é surpreendente que a laranja-valência e a laranja-natal, tardias de excelente qualidade, venham reduzindo um pouco a sua participação em favor das precoces. A gente está observando, nesse último ano, em 2023, um aumento da participação de mudas de Hamelin e de valência americana. São as terceira e quarta mais importantes, claramente mostrando que o produtor está buscando um manejo mais fácil, em termos de operações, de colheita, de poda, mas também variedades produtivas, que vão rapidamente trazer produção e estabilidade de produção, ele está mostrando que ele está preocupado com isso, mas, por outro lado, não entregam tanta qualidade quanto as outras. E uma porção de outras copas, folha murcha, rubi, as laranjas-limas, enfim, como um todo, que tem uma participação menor, mas também relevante. Em termos de porta-enxertos utilizados em mudas de laranja, então, são porcentuais exclusivamente para copas de laranja, os dados de 2023 revelam que o citromelo swingo continua sendo o porta-enxerto mais utilizado, chegou a quase 57% das mudas de laranja, então, ele vem mantendo essa dinâmica de 50% a 60% das plantas, refletindo o cuidado, a preocupação que o citromelo tem com uma variedade que tem um excelente desempenho, produz frutos de boa qualidade e resiste ou tolera muitas das doenças. Então, esse sentimento de segurança que o swingo transmite. Mas, realmente, os últimos cinco, seis anos vêm mostrando uma mudança histórica na extricultura, com o aumento de outros porta-enxertos, uma diversificação jamais vista. E o lemoeiro cravo está continuando, a sua presença é importante, mas o seu caminho de redução. Chegou a 18%, os anos anteriores eram acima de 20%, 25%. Então, é uma tendência do cravo cada vez mais ser menos usado, embora ainda seja o segundo, principalmente com algumas copas, como o laranja-pera. Surpreende o crescimento do citrandarins. Então, a gente vê em terceiro lugar o IAC 1710, com já 10% das mudas, isso é muita coisa, seguido do índio, em torno de 6%. Então, eles juntos, praticamente, se você somar ainda o San Diego, que é o terceiro mais usado do citrandarins, praticamente a mesma, ou um pouco até acima do próprio limão cravo. Então, os citrandarins estão mostrando um caminho de adoção. Nos próximos anos vão consolidar isso, se realmente, quais desses citrandarins realmente vão ter um desempenho que vai ser consistente e vai continuar com o tempo. Mas, se a gente observar que depois nós temos Zung Tropical, Riverside, e outros porta-enxertos são muito pouco usados, a gente tem uma mensagem clara de que segurança é importante, de que buscar variedades porta-enxertos produtivas também é uma demanda, 1710, índio, tem essas características, mas todos eles são plantas grandes, vigorosas. Então, ainda não há um movimento consistente, embora haja já plantios pequenos de porta-enxertos sonanicantes acontecendo. E aqui são só os cavalinhos em tubetes, foi uma informação que o Dr. Jorginho conseguiu junto à CDA, ele disponibilizou para nós, que vai mostrar, então, o que vai ser produzido daqui a um ano. Então, continua o citromelos-fingo com praticamente metade dos cavalinhos, o limoeiro-cravo tem uma participação importante, e, claramente, o 1710 e alguns outros citrandarins, pouco mais de um quarto da produção de cavalinhos já com esses materiais. Então, os produtores estão abertos a mudanças, mas ainda estão muito focados em variedades vigorosas. Lá na estação de Bebedouro, em 2010, foi necessário eliminar praticamente todos os experimentos devido ao greening. Naquele momento, não era feito um controle do vetor adequado, rapidamente a doença se disseminou, e era necessário erradicar, devido à situação legal da época. Mas, antes da erradicação, foi feito um levantamento, com o colega Stu, que é a Marina, que é aluna de doutorado na época, e outros estudantes, e chamou a atenção que, de centenas de combinações de copa-porta-encherto, esse trabalho foi publicado em um documento técnico da Embrapa, aqueles que apresentavam menor incidência acumulada, mesmo que fossem idades e, possivelmente, datas de inoculação não exatamente iguais, mas era muito consistente que plantas menores, porta-enchertos nanicantes, principalmente o flying dragon, que tinha mais na estação, tinham incidências sempre menores, quase sempre menores, comparado com outros. E isso também batia, e vem batendo com relatos de muitos vitricultores, que têm pequenos pomares, testes nas suas propriedades, que vêm acompanhando há anos a incidência do greening. Aqui é um caso, por exemplo, em Matão, de um pomar de 12 anos de greening, de flying dragon, com porta-enchertos vigorosos da mesma idade ao lado, e que as incidências sempre eram relatadas como menores, muitas vezes a metade, quatro vezes menores, três vezes menores, mas sempre variações para baixo, em pomares não abandonados, pomares manejados, com bom manejo da doença. Então, isso chamou a atenção e levou o grupo a considerar. Bom, se todos os sítios comerciais, todas as variedades que a gente tem, são suscetíveis, isso é um fato ao greening, e o psilídeo se desenvolve, se reproduz, adquire, transmite a bactéria nas brotações, somente nas brotações, será que o porta-encherto, o vigor que o porta-encherto influencia nessa copa, que altera a sua brotação, pode ter algum impacto na disseminação da doença? Então, baseado nessas observações de campo, relatos, buscamos tentar fazer algumas pesquisas para testar essa hipótese. Então, foram montados cinco experimentos de campo, inicialmente na estação de bebedouro, com copas de laranja valência, pera, folha murcha, tai chi e poncã. E essas cinco copas foram enxertadas em até 25 porta-enchertos diferentes. Então, eram experimentos em quadras, vocês veem lá ao fundo, quatro dessas quadras, quadradas, para que tivesse a mesma oportunidade de, matematicamente, do psilídeo alcançar uma planta. Cada planta era um porta-encherto, para que não houvesse vício de local, de alguma influência de borda. Então, se houvesse alguma diferença no progresso da doença, certamente é porque era ligada ao porta-encherto. Obviamente, precisamos separar as copas, mas elas estavam todas em uma distância de menos de mil metros entre si, em uma área muito homogênea, e com o mesmo tipo de manejo, e o mesmo período de avaliação. Depois de oito anos de acompanhamento do plantio até oito anos, a doença progrediu, como era esperado, mas esse progresso se deu de forma diferenciada. Então, percebemos, por exemplo, que na Copa de Poncã, que é muito sensível à doença, rapidamente, poucos anos depois do plantio, as incidências aumentaram rapidamente. As outras copas levaram um pouco mais de tempo, principalmente a folha murcha, que é aquela que, depois de oito anos, na verdade, nove anos agora, é aquela que chegou com menor incidência, acumulada em média. E, quando observamos os porta-enchertos, também, nessa condição já mais experimental, nós vimos que porta-enchertos mais vigorosos, que são as linhas vermelha e azul, do grupo dos limoeiros e do grupo das tangerineiras, também a doença iniciou mais precocemente e avançou a disseminação, a incidência, mais rapidamente. Já na linha verde, que incluiu os porta-enchertos ananicantes, Flying Dragon e alguns híbridos, a incidência acumulada final foi menor e a taxa de evolução também foi menor. Lógico que, à medida que a doença regionalmente aumentou, nesses últimos três anos, em média, o experimento também teve mais contaminação. Ainda assim, se manteve as taxas de infecção dos ananicantes mais baixas do que os mais vigorosos. Estão indicando que, realmente, em cinco copas, isso aconteceu por sete, oito anos. Então, uma consistência importante. Depois, mais recentemente, no projeto temático da FAPESP, coordenado pelo Fundecitos, nós estabelecemos um experimento aqui em parceria com o Centro de Tricultura, foi montado aqui em Corderópolis, para entender um pouco mais esses dois contrastes, porque a gente só via diferenças quando a planta era muito pequena ou muito grande. O porta-enchertos intermediários acabam se equivalendo às duas situações. Tem incidências também intermediárias. Então, nesse experimento, a gente plantou a laranja râmbli, que é uma variedade precoce, vigorosa, em que é bastante fácil você ver o sintoma do greening, isso acontece bem evidente na Flórida, aqui também, enxertada no Fly Dragon, que é essa planta, acho que é a esquerda dos senhores, e o tropical, a direita. Então, um porta-encherto bem ananicante, um porta-encherto bem vigoroso. E esses foram montados quadras de cerca de 150, 200 plantas, com repetições, para estudos de liberação do psilídeo, e a gente acabou vendo também características de brotação e de greening. Esse estudo durou cerca de três anos. E aí, o que esses gráficos mostram? O primeiro gráfico mostra a frequência de brotação. Então, ao longo do tempo, as plantas apresentaram brotações em períodos semelhantes, porque foi um plantio de sequeiro, então, em função de chuvas, principalmente, as plantas iam brotando. Mas plantas jovens percebam que brotaram praticamente a todo o período, constantemente, e a frequência chegou a ser quase 30% maior de brotação. A incidência, o número de brotos, na verdade, acumulados na tropical foi 30% maior. E não só a taxa de brotação foi um pouco maior, mas, principalmente, o tamanho médio do broto, que é aquele gráfico de coluna, em média, é cerca de 50% maior os brotos da laranja ramblin, enxertada na tropical, comparado com o fly dragon. A figura, a foto, mostra isso muito claramente. Bem, as plantas têm a mesma idade, e é perceptível. Por que a planta enanica? Ela brota menos, e esses brotos são, em média, menores. Lógico que tem flutuações ao longo do ano, mas, em média, ao longo de vários anos, é isso que explica a planta ser menor do que a outra, ela vegeta menos. E é interessante nessa foto, não sei se vocês percebem também, a precocidade de produção. O fly dragon com muitos frutos, e a tropical, não. Esses porta-enxertos ananicantes, eles investem, eles alocam muito o carboidrato da fotossíntese, em fruto, em florescimento e fruto, em detrimento de vegetação, enquanto que porta-enxertos mais vigorosos, alocam muito da sua fotossíntese, dos seus carboidratos, em crescimento vegetativo. São estratégias diferentes. E essa vegetação favorece o psilídeo. Quando a gente observou a taxa de captura ao longo do ano, que é o gráfico de linha abaixo, também a gente percebe que sempre foram capturados os psilídeos ao longo do tempo, que nos momentos de maior brotação são aqueles em que havia mais captura, mas também em torno de 20% a 30% maior a taxa de captura nas plantas mais vigorosas. E o resultado disso foi a incidência acumulada de greening. É uma região que tem uma incidência regional muito alta, a pressão de doença é grande, então essas incidências, mesmo com um pomar novo, foram elevadas, comparado ao que aconteceu em Bebedouro, que é uma região que tem menos pressão de greening. mas praticamente três anos depois do plantio, a gente tinha mais de 80%, 85%, se não me engano, isso, 90% de plantas já infectadas na tropical, e em torno de 65% no flying dragon, sendo que a velocidade também desse progresso foi mais lenta nos primeiros anos sobre o flying dragon. Então, fica claro que, em uma situação, um, que existe em várias, consistentemente nos experimentos, uma diferença, disseminação, mas que isso também vai depender, claro, da condição da região, do potencial de inóculo. Regiões que têm alta população de psílio infectivo, esse tipo de porta-enxerto não vai conseguir evitar a infecção, e o tempo que você pode atrasar isso também é muito pouco. em regiões em que o manejo regional é válido, é possível, esse ganho pode ser maior. E também tem que ficar muito claro, pessoal, que as plantas nanícas são suscetíveis, como qualquer outra doença. Então, uma vez infectados, aqui a gente tem plantas doentes e sadias, da Hamelin, no experimento aqui de Corderópolis, o flying dragon vai mostrar sintomas, vão ser sintomas severos. recentemente, eu estive na Flórida, uma visita técnica lá com os colegas, ali uma situação endêmica de HLB, então as plantas, mesmo com porta-enxerto vigorosos, ficam menores, elas não conseguem se desenvolver, e lá para eles, por exemplo, o porta-enxerto naníquos não é uma boa opção, porque fica extremamente debilitado, depois de seis meses do plantio, praticamente todas as plantas estão infectadas, ou quando você tira aquelas telinhas de proteção, então não é manejável, é um conceito diferente do que a gente tem aqui, que a ideia é manejar e retardar a infecção o máximo possível. Nesse sentido, esses porta-enxertos podem contribuir também. Um outro experimento também foi montado, junto, parceria também com o IAC, JBT, o Fundecitrus, e a Fazenda Cambuí em Matão, foi plantado em 2016, ficou dois anos sem irrigação, a Copa é de Natal, e a gente está avaliando lá cinco porta-enxertos, esse experimento continua, num sistema bastante adensado, cinco metros e meio por um e meio, dá 1.215 plantas por hectare. É uma região que tem um manejo regional muito bem feito, que a incidência vem crescendo, mas ainda é mais baixa na região. Todos os porta-enxertos tiveram o mesmo tipo de trato, já foram podados três vezes nesse período, e é um delineamento que cada um desses quadradinhos que vocês estão vendo, são cerca de 500 plantas, para a gente poder ver realmente a disseminação da doença, são 12 hectares totais. Essas plantas mais verdes são os mais vigorosos, o mais claro são as plantas mais ananicantes, essa foto já tem alguns anos, e foi feita uma borda com 1710, super vigoroso, naquela tentativa de você evitar a penetração do inseto para dentro das parcelas. Aqui, só para ilustrar o suíngo, que é o nosso controle, aos sete anos de idade, super adensado, muito mais vigoroso que o IAC 1711, que entrou como um porta-enxerto de padrão semi-ananicante, fica bem evidente aqui na foto, e o suíngo tetraploid, para ilustrar um porta-enxerto ananicante com a mesma idade. Vocês podem perceber pelo céu a diferença de altura das plantas, e mesmo estando super adensado, cinco metros e meio ainda, bastante tranquilo de se trabalhar. E depois de alguns anos, o que a gente está vendo? Então, a gente tem ali a quadra experimental, que está cercada por quadras comerciais de 1710, com a mesma idade, o mesmo manejo, mas são quadras homogêneas e com metade da densidade, são 700 plantas por hectare. Então, seria o manejo convencional. De maio de 2016, quando começou a inspeção, até abril de 2023, cerca de um ano atrás, a gente tinha uma situação de, nas quadras ao redor do experimento, em média, 10% de plantas sintomáticas acumuladas em sete anos. E no experimento, a gente tinha, em média, 2,6%, sendo 6,6% na borda e 2% nas parcelas experimentais, sem diferença entre os porta-enchertos. É um pomar ainda novo, então as diferenças de tamanho não eram tão grandes, e, aparentemente, a borda funcionando bem na estratégia de contenção. Temos que lembrar também que, por ser um pomar mais adensado, isso também diminui a incidência relativa, porque você vai ter o mesmo número de plantas doentes, mas com mais plantas plantadas. O último ano, teve um avanço muito grande do greening, mostra como isso é um fator de muita desafiador. A incidência média em apenas um ano aumentou muito mais do que nos oito anos anteriores, num único ano. Subiu a quase 20% nas quadras experimentais, comerciais, e na quadra experimental, quatro vezes mais, quase em 9% de incidência média. a borda continuando tendo uma incidência muito maior, mas as parcelas também já começando a mostrar uma incidência significativa. Então, durante oito anos, funcionou bem, um ano com uma taxa de população de inseto maior, mais efetiva, e um ajuste de manejo que foi necessário, com essa questão dos inseticidas, já essas diferenças diminuíram. Então, realmente, é uma ferramenta que pode ser muito útil num contexto de manejo do vetor. Tem que funcionar com o manejo integrado do vetor. Como a gente está procurando uma combinação perfeita, o que a gente quer? Uma planta menor que produza o mesmo, eu não acredito mais, mas os mesmos níveis de produtividade dos convencionais. É óbvio que uma planta cinco vezes maior que uma nanica vai produzir mais, mas, por hectare, a gente quer buscar essa combinação. Ali, a gente tem três comparações. Até a safra do ano passado, cinco safras foram avaliadas, a natal em suíngo, que é uma árvore que, aos oito anos, tinha quase 20 metros cúbicos, 17, 11, 13 metros cúbicos, e o suíngo tetraplóide, 8,5. Então, a diferença de vigor. Observamos, em azul, a cubicagem, ou seja, o total de metros cúbicos de copa por hectare. Considerando que o vigoroso é 100%, com o semi-ananicante, a gente já conseguiu reduzir 30% dessa cubicagem, e com o ananicante, chega a 55% menos. Isso é muito importante, porque com menos cubicagem, significa menos volume de agrotóxicos, que são necessários, não só para o psilíde, mas para todas as doenças. Quase tudo hoje é calculado em função de metros cúbicos, de copa por hectare. Em amarelo, a gente tem a produtividade. Se a gente considerar 100% a linha pontilhada do vigoroso, o semi-ananicante, no mesmo adensamento, já conseguiu, depois de cinco safras, ter 7,5% a mais de produção média. Então, para o semi-ananicante, é uma realidade já conseguir produzir mais por hectare, e a gente está observando isso em vários outros experimentos do que os vigorosos. Nesse caso, o ananicante não funcionou como esperado. A produtividade média diminuiu 35%. Isso é uma limitação. A gente esperava, poderia até ter uma variação para baixo, mas que não fosse tão grande. Em termos de BRICS, os semi-ananicantes e os ananicantes, em geral, entregam uma melhor qualidade de suco do que o vigoroso. Isso é fisiológico. O vigoroso, ele capta mais água, tem mais quantidade hidráulica, e isso diminui os sólidos solúveis. Mas é muito interessante observar, aqui ao longo das cinco safras, que o desafio com os nanicos é conseguir estabelecer bem o pomar, aumentar o grau de produtividade nos primeiros anos. Isso depende muito do trabalho dos senhores, junto com a pesquisa. Quando a gente compara os vigorosos com os semi-ananicantes, o que acontece é que nas primeiras três safras, pelo menos, a produtividade média dos vigorosos já é elevada. Eles já conseguem, por ser plantas maiores, ter uma produção média por hectare muito alta, comparado com o nanico. Ele levou aí três a quatro anos para alcançar o mesmo patamar, mas ele alcança. Na última safra, ele já produziu, em média, a mesma coisa que os demais, e pela nossa perspectiva de colheita que vai acontecer esse ano, vai acontecer isso de novo, talvez até mais nesse ano com os nanicos. o desafio nosso é melhorar essa curva, conseguir antecipar os níveis de produtividade através da densidade, irrigação, melhor cuidado com plantas daninhas, principalmente nutrição diferenciada. tem vários colegas aqui que têm experimentos nas suas propriedades que estão, por conta própria, fazendo ajustes no manejo nutricional, e isso está dando respostas positivas. Então, a gente acredita que com um melhor trabalho de implantação e manejo, mais técnico, vai ser possível tirar essa diferença inicial e as produtividades médias serem muito parecidas. O que seria o grande impedimento para que mais produtores numa larga escala realmente possam usar e se beneficiar dessa tecnologia. O colega Eduardo Montferrati, um aluno de doutorado da ESALC com o Fundecitos, ele está fazendo um estudo muito interessante de comparar um estudo de caso lá na fazenda Cambuí, comparando o 1710, que é bem vigoroso no sistema convencional, 700 plantas por hectare, com o Flying Dragon, a nanicante, com o Pomar, que tem 12 anos, muito interessante. E aí ele está fazendo um estudo comparando a incidência de greening, o manejo preconizado para o controle da doença e outros indicadores de produtividade e de custo. A gente apresentou isso em novembro do ano passado, e só para refrescar, então, esse é um trabalho que está sendo aprimorado, mas os dados do ano passado mostraram que, embora tenha um custo de 117% a mais com mudas, porque é mais adensado e o Flying Dragon é uma muda mais cara, a ordem de redução com pulverizações, principalmente com agrotóxicos, é da ordem de 50% a 60%, porque você compara as cubicagens por hectare, e mesmo adensado, o Flying Dragon foi um terço da cubicagem do 1710. Os custos com poda foram zero, até hoje, o Pomar tem 11 anos para 12, nunca foi podado, vai ser podado agora, a erradicação com a doença é muito menor, porque em termos acumulado, enquanto o 1710 e o Swingon em volta atingiram em torno de 8%, o Flying Dragon está em torno de 2% de incidência. E a colheita, baseada com os dados médios dos indicadores da fazenda, de eficiência, que você consegue colher com um colhedor com escada, num pomar adulto, cerca de 60 caixas, caixinhas por colhedor, num pomar sem escada, na ordem de 100. Então, você tem aí uma redução da ordem de 40%. No caso desse estudo de caso, nas últimas sete safras, a produtividade média do Flying Dragon foi apenas 6% menor, 1.500 caixas por hectare, contra 1.600, 1710. Muito próximo. E o ganho de BRICS foi 20% maior. O BRICS médio, em torno de 12, na fruta de Valência, em torno de 10, no caso do Porto Enxerto, 1710. E uma série de benefícios para indicadores. Menos consumo de água, o consumo de diesel é neutro, porque, apesar de ter mais metros lineares no pomar adensado, com uma cubicagem menor, você tem menos necessidade de recarregar o pulverizador. A máquina trabalha mais rodando do que baldeando água, que acontece no vigoroso. Então, neutralizou o custo com combustível. E, muito importante, menos consumo de agrotóxico, com menos doença, muito mais eficiente. E a eficiência produtiva, em termos de cubicagem, se você não considerar quilos por área, mas quilos por volume, 155% maior. Vamos fazer agora, acho que tem pouco tempo, mas uma rápida passagem aqui, por vários pomares que a gente vem acompanhando, tiver essa incumbência de visitar o Flying Dragon, que é o porto enxerto nonico mais usado, em várias localidades. A gente começa aqui por plantas de Hamlin, na estação de bebedouro, o experimento com o Stuck e colaboradores montaram. Essas árvores chegaram a 18 anos de idade, essa planta tem 18 anos de idade, com o Hamlin, produzia facilmente acima de 40 toneladas por hectare, chegando a 70, e com o manejo de uma estação experimental que não era o ideal, que teve vários percalços. e com uma taxa de sobrevivência muito alta. O Dr. Kestel, na Flórida, ele avaliou também com o Hamlin e o Flying Dragon por 21 anos. E observou, obviamente, uma planta pequena e taxas de morte acumuladas de 15% aproximadamente. E ponderou que era um porto enxerto possível em sistemas de plantio adensado, mas na Flórida, na Europa, devido à alcalinidade do solo, ele não se adapta tão bem quanto aqui nos solos ácidos. Esse é um pomar de folha murcha em Flying Dragon com 17 anos de idade, em Paranavaí. Foi uma surpresa muito interessante que a gente encontrou, plantas superprodutivas, homogêneas, é uma área promissora, e o pessoal lá no Paraná vem também buscando ampliar as áreas para entender melhor o potencial, principalmente de qualidade, que pode entregar. Aqui nós temos pera com Flying Dragon em Monte Azul Paulista, com 11 anos, irrigada. Não só tinha pera, mas Hamelin, Valência e Natal nesse produtor. Muito interessante. Um pomar que, no último ano, entregou, se eu não me engano, em torno de 1.400 caixas por hectare, e que também vem sendo um aprendizado. Aqui, Valência, em Flying Dragon, com 11 anos de idade, em Severínia, região bem quente, com manejo de irrigação, que, no ano passado, entregou 1.7 caixas, quase duas caixas, por árvore, em média. Aos 11 anos de idade, a pessoa da foto tem em torno de 1,80m de altura. Aqui nós estamos em Monte Alegre de Minas, no pomar, com 5 anos. O espaçamento é largo, porque é uma comparação de vários porta-enxertos. Valência também em Flying Dragon, lá no Triângulo Mineiro, mostrando resultados muito interessantes, muito promissores, e até agora com nenhuma perda de planta. Aqui é Vestinco, Flying Dragon, de 7 para 8 anos, sem irrigação, na região de Aguaí, em uma área de Várzea. Essas plantas, ano passado, produziram 75 quilos por árvore. Então, também mostrando um potencial produtivo interessante. Aqui, com 9 anos de idade, Valência em Flying Dragon, pomar micro-propagado, bastante uniforme, sem irrigação, na região central do Estado de São Paulo, mostrando também um potencial produtivo válido. Aqui, em Ubirajara, um pomar sem irrigação, espaçamento largo, em que a Valência Swingle está sendo comparada com o Flying Dragon, aos 7 anos de idade, e a gente vê aqui a diferença de tamanho entre as plantas também, e mesmo em uma situação sem irrigação e com espaçamento equivocado, as plantas mostrando um bom potencial produtivo, que poderia ser ajustado para o manejo. Aqui, o pomar, na Fazenda Cambuí, aqui está a Gleice, 11 para 12 anos, Fertigado, um trabalho muito bem feito que a equipe deles faz. Eu agradeço muito poder estar acompanhando essa área em mais detalhes, e um potencial produtivo espetacular. A gente vem mostrando isso para pessoas do mundo todo, e vocês precisam ver também, que se impressionam que tem alguma coisa diferente. você pode fazer um resultado muito interessante. Aqui, saindo da laranja, o Taiti Ponta Firme, que foi lançado no passado por nossas instituições, enxertado em Fly and Drago, em Paranapuã, uma área irrigada, vem mostrando um potencial espetacular essa combinação. Eu acredito que no Taiti, o pessoal de Taiti já há muitos anos está sofrendo com a colheita, e é pressionado já adotar o Fly and Drago mais rápido do que a laranja, limão também. Para eles, essa mudança é mais natural, e eu acredito que vai ser natural também para a laranja. E também é possível para tangerinas. Aqui nós estamos em campanha, um pomar muito bonito lá de oito para nove anos, se eu não me engano, hoje, é irrigado, com tangerina poncã, que também demonstra o potencial. E, para finalizar, a gente cumpriu também uma visita técnica na Costa Rica, esse ano, foi muito interessante, a Costa Rica é o país hoje que tem a maior experiência com esse porta-enxerto Fly and Drago, são milhares de hectares plantados há pelo menos 20 anos, e cerca de 50% dos plantios de grandes companhias naquele país já são Fly and Drago e a outra metade Citromelo Swingle. Eu vi lá uma fruta de qualidade espetacular, vi pomares longevos, uniformes e produtivos, dentro do contexto da Costa Rica. Lá eles têm solos muito agilosos, muita chuva durante 10 meses do ano e uma seca terrível durante 2, 3 meses, porque é muito quente, e espaçamentos mais largos em geral. Eles plantam, por exemplo, o Swingle, em média, 8 por 3 e o Fly and Drago em média com valência 6 por 2. Mas a gente esteve acompanhado por colegas da Agromelhora, da Agroterenas e do Fundecitrus, e a gente viu pomares com 15, 18 anos enxertados de valência e Fly and Drago uniformes, produtivos, longevos. Vimos em faixas de idade maior, em áreas com melhor de extratos culturais, com uma adubação mais bem feita, com a implantação de solo mais bem feita nos últimos anos, mostrando muito potencial produtivo desse porta-enxerto naquele país. E, principalmente, com ganhos de qualidade muito grandes. Eu recomendo essa visita para quem puder ir. Eu fiquei muito impressionado, eu fui atrás do Fly and Drago, mas fiquei até mais impressionado com a situação do greening. Em 10 mil hectares de um grupo que a gente visitou, eu não vi um pé com o greening, nenhum. Eles estão conseguindo fazer um manejo regional espetacular, a equipe deles está de parabéns, eles vieram aqui, aprenderam no Brasil, aprenderam com fundecidos, aprenderam com consultores, e eles estão conseguindo ter um excelente resultado lá. E estão fazendo experiências com laranja pera também, aqui um pomar de três anos, pera, sanduíche com o Fly and Drago. Eu fiquei realmente encantado de ver o potencial produtivo que pode apresentar. E também achamos um pomar de 28 anos, eu acho que talvez seja o pomar de laranja mais velho do mundo com o Fly and Drago. A gente tem à esquerda ele com o Fly and Drago em Valência, à direita com o Citromelo Swingle. Observamos boa longevidade, taxa de morte de plantas aceitável e equivalente entre esses dois portas-enxertos. É lógico que não é tudo, tudo não são flores, tem os seus problemas. Fly and Drago sem irrigação ou a maior parte desses portas-enxertos sem irrigação, aqui a seca de 2020 lá na estação de Bebedouro, é inviável, vai morrer. Então, quem quiser trabalhar com esse portas-enxerto tem que trabalhar com irrigação desde o começo. Controle de plantas daninhas é um desafio. A planta nanica é um pomar novo para sempre. Então, a resistência a herbicidas, o controle de cipós, gramíneas tem que ser muito mais bem feito. Um ano de dano prejudica a produtividade média. pH do solo a gente nunca pensa, mas solos alcalinos igual aqui em Sevilha, na Espanha, são extremamente deletérios para o Fly and Drago e para o Swingle também. Não se adapta. Tem que ser solo ácido, preferencialmente mais argiloso. A nossa experiência com os solos arenosos ainda é pequena. Provavelmente vai depender mais ainda da irrigação. Vitóftra, aqui para mostrar o contrário. À esquerda, uma parcela de limão cravo, lá na estação de bebedouro, todas as plantas morreram, e à direita o Fly and Drago, supertolerante à fitóftra. E uma das nossas maiores preocupações e dificuldades é o declínio. A gente não sabe, é uma doença difícil, sem causa conhecida, não consigo diagnosticar precocemente, tem que esperar acontecer no campo. Fly and Drago, trifoliata, tem relatos de declínio. de fato, a gente observa uma certa taxa de declínio, aqui é uma foto na Costa Rica, mas eu não observei taxas proibitivas em nenhuma situação. A única situação que a gente viu, maior taxa de morte, não é propriamente um declínio clássico, mas em áreas de má drenagem, de má preparo de solo, de alguma interferência no desenvolvimento radicular do Fly and Drago, que é mais sensível, de fato, você observa uma taxa de morte de plantas rápida, que aí sim seria uma limitação. Mas nesses mesmos pomares, saindo dessas áreas de várzea, áreas de problema de encharcamento, de drenagem, nós não observamos esse mesmo problema. Curiosamente, nos nossos experimentos, aqui é uma foto em Aguaí, a gente também observa problemas com o Fly and Drago, justamente nessas áreas em que o manejo do solo e da drenagem tem algum fator de limitação. Então, o declínio não se mostrou se é até agora um problema grave, mas pode acontecer. Também, finalizando a nossa viagem aqui, um experimento muito interessante em Tambaú, o Dr. José Eduardo me permitiu visitar um trabalho que ele fez de subenxertia com valência em Fly and Drago, usando subenxertos de cravo, naquela expectativa da tolerância seca. E o que me chamou a atenção nessa área que ele tem, uma área que tem hoje 11 anos, é que os subenxertos não alteraram o tamanho da combinação, eles não quebraram o nanismo, a planta continuou nanica mesmo com o subenxerto. E aí a gente decidiu em cima dessas observações e outras, estabelecer agora experimentos controlados para tentar entender se de repente a subenxertia pode ser também interessante, associada aos porta-enxertos nanicos. O Fly and Drago não pode ser a única opção, o IAC tem um programa de melhoramento, a Embrapa também, diversos novos híbridos estão em estudo há pelo menos 15 ou 20 anos, não é, Maria Ângela? E agora vem sendo pré-lançados ou lançados recentemente, nos próximos anos. Então, aqui com Valência Americana, com 11 anos no Eliseu, sem irrigação. Aqui o Donadil com a Copa de Apar 73 irrigado em Paranavaí, aos 6 anos de idade. Novamente o BRS Donadil com Natal, com 9 anos de idade, em Itapetininga. Aqui o IAC 1600, muito interessante, com Valência, aos 8 anos de idade, em Sequeiro, em Santa Cruz do Rio Parto. E aqui outros híbridos que estão em desenvolvimento, com Laranja Hamelin, em Itapetininga, com 5 anos de idade, que mostram potencial de redução de tamanho. E algumas plantas com até quase 20 anos de idade, aqui em Colômbia, São Paulo, sem irrigação, Valência, no Jota Fur, mostrando consistência, durabilidade e redução de porte. Então, meus amigos, a mensagem é o seguinte, apesar de a gente não evitar a infecção, o porta-enxerto naníquo pode ser um elemento interessante nas áreas em que o manejo regional do greening possa ser implementado, e isso pode potencializar os ganhos do manejo integrado, na minha opinião. No curto prazo, os semi-nanicantes vão ser mais facilmente adotados, eles têm menos impacto no greening, mas, operacionalmente, em termos de produtividade, facilitam muito. E, a depender do nosso sucesso, junto com vocês, de estabelecer bem o manejo desses porta-enxerto naníquos, vocês estão vendo que existe potencial genético para isso, eu acredito que, em pouco tempo, eles poderão ser, talvez, numa geração de um pomar, uma realidade comercial, e, provavelmente, as próximas fases de mecanização da estricultura, que vão mudar muito, incluindo a própria colheita, e, talvez, sem esses naníquos, a colheita mecânica nem possa acontecer, isso acho que vai ser um empurrão final. Eu agradeço a atenção de vocês, não sei, de todas as instituições que estão colaborando e amigos nesse trabalho, agradeço muito, não sei se vocês conhecem a história, mas o Hércules, que era um herói grego, ele teve 12 trabalhos, teve que matar o leão da Nemeia, lavar as estribarias de um rei malvado, venceu roubar uns cavalos de uns gigantes lá, ciclopes, derrotar o cérebro, que é o cão do inferno, e um dos trabalhos dele era roubar os pomos de ouro, que, mitologicamente, são as laranjas, do jardim das espéries, espéries eram as virgens que viviam no fim do mundo. Então, você vê que o Hércules tinha um currículo muito bom para trabalhar na extricultura. E o fato é que, olha como as coisas são na vida, para ele conseguir roubar os pomos de ouro, ele conseguiu, foi o seu 11º trabalho, ele estava bem cansadão, mas conseguiu. Para ele conseguir roubar, ele teve que vencer um dragão de 100 cabeças, o ladão. Parece que, na nossa vida real, nós temos que vencer um novo dragão, para conseguir colher de novo essa laranja. Não existem mais heróis, mas o trabalho de todos nós, baseado na ciência, acho que a gente vai conseguir chegar lá. E quem veio antes de a gente vai estar junto com a gente até o fim também, nos ajudando. Obrigado. Vamos ter espaço para uma pergunta, se possível, e a gente vai ver, porque a gente está com o tempo um pouco curto. A gente tem uma pergunta lá. Bom dia, Chará. Tudo bom, Chará? Parabéns pelo trabalho. Só uma dúvida, você mostrou pera em cima de Flying Dragon? Sim. E está indo bem? Porque a gente sempre observa a incompatibilidade. Isso é interessante, Firmino. A biologia não é matemática. Eu estava esperando encontrar incidências altíssimas de declínio no trifoliato, não encontrei. E os palmares de pera, se não me falha a memória, a gente tem pelo menos cinco casos. Esse caso, na Costa Rica, é novo ainda, são três anos, e foi feito sub-enxertia com valência. Ok, faz sentido. Flying Dragon com valência funciona bem. E parece muito promissor. Os palmares aqui em São Paulo que a gente acompanhou foram dois experimentos na Estação de Estricultura de Bebedouro, que, em épocas diferentes, e os dois duraram cerca de oito a nove anos. Até essa idade, de oito a nove anos, zero por cento das plantas tinham sinais de incompatibilidade. No mesmo experimento, tinha plantas enxertadas em suíngo e outros híbridos, que, com oito a nove anos, apresentavam mais de 60%, 70% de plantas com incompatibilidade. Então, até nove anos não aconteceu. A gente sabe que incompatibilidade pode acontecer com mais tempo, mas até nove anos não aconteceu. Tem casos com outros trifolhatas que levam 10, 14 anos. Aquele pomar de produtor em Monte Azul tem em torno de 12 anos. E, até agora, também foi feito enxertia direta, não intencional, a forma como foi feita na época, e também não observamos, até agora, sintomas. Então, por enquanto, eu acho que inter-enxerto seria uma prudência. Talvez essa área possa continuar por mais anos, espero que sim, e aí, com 15, 20 anos, enfim, a gente tem uma conclusão bastante segura. Mas o fato é que, entre nove e 12 anos, ainda não manifestou a enxertia direta de pera em Flandrago. Tem que ser usado isso com cuidado, que a gente espera que um pomar desse viva 20 anos, pelo menos. Mas, por enquanto, não. Acho que tem mais uma pergunta, não sei se dá tempo. Boa pergunta, Henrique. Então, eu acredito que variedades ananicantes para serem testadas pelos senhores, nós já temos um grupo. Eu acredito que o Flandrago é o mais conhecido, lógico, mas tem híbridos já muito interessantes. Agora, a questão de ajustar o manejo. Tudo indica que esses nanicos têm que ser cultivados entre mil e mil e quinhentas plantas por hectare. Menos do que isso, vai ser fracasso, porque não vai ter produtividade. Mais do que isso, aí vai depender da copa, da condição de manejo, porque o adensado também de mais no nanico vai dar o mesmo problema de sombreamento. Nós tivemos na Espanha recentemente, vimos algumas áreas com três metros e meio entre linhas, aí não funcionou. Então, tem que ser a combinação perfeita entre a variedade, combinação copo-cavalo, e o sistema produtivo. Então, agora são esses ajustes finos. Eu acredito que o que nós estamos observando é esse intervalo. de mil e mil e quinhentas, uma planta dessa se produziu uma caixa em média, está fantástico. Se ela produzir mais do que uma caixa, é extraordinário. E aí o manejo, cada um tem que fazer um manejo aqui na sua realidade, eu acredito que chega lá. Obrigado, pessoal.